Você conhece um homem chamado... Ricardo Cardoso? Não. O que é isso, Ramon? Ele quer que o moço abra a mochila. Ele quer controlar o Michael demais, sabe? Quem é que ele sai? Aonde ele vai? Volto, volto, volto... Eu que sou filho do sol... O Cardo não é uma pessoa confiável. E você? Eu era. Volto e luto e choro... E lendo um carnaval...